E aí pessoal, maçoso de novo do Arte e Cultura da Baixada, eu tô aqui no Black, na favela, que fui chamado pelo professor André, né, parceirão, e eu tô aqui com o Bibiu, um muito representante assíduo do hip-hop, e representou também o Brasil lá fora, né, no nosso Q-Latino lá, vamo lá meu brother, tá bom? Oi galera, meu nome é Bibiu, ou Edson Damasco, uma galera que me conhece lá no Instagram, então, minha formação é em Jazz e Danças Urbanas, e eu sou professor Estilento, sou professor de Jazz Funk, me traz uma aula bem legal pra galera aqui, a minha carreira começou a ser reconhecida melhor, quando eu trabalhei com a cantora Anitta aí, com a cantora Ludmilla, eu tenho 15 anos de carreira, trabalhei lá fora por um tempo, coreografou lá no parque, e é isso, eu vou trazer uma aula bem bacana pra galera aí. Meus parabéns, além de a gente sermos da etnia negra, né, afrodescendente, você tá representando não só nosso segmento, nossa etnia lá, como a questão também da nossa arte, que é o que o hip-hop brasileiro é diferente do lá de fora, né? O que você acha, o que o povo, quando você for lá fora, o que achou do seu jeito de dançar, do seu jeito de ser apresentado, da tua arte? É, o brasileiro, querendo ou não, em qualquer país, lugar lá fora, ele é visto muito diferente, a forma de dançar, essa coisa latina, essa energia me amaz no quadril, essa perna, é totalmente diferente, e esse swing chama atenção lá fora, a gente tem o nosso hip-hop com o nosso swing, e é diferente, e eles gostam muito de agregar lá fora, porque eles querem pegar justamente esse balanço que a gente tem, esse fim que eles não têm, que ser bacana. O Brasil tinha que fazer essa questão inversa também, tinha que valorizar mais os nossos artistas, né? Sim, a gente tá perdendo muito, porque a gente às vezes se preocupa muito de pegar a referência lá de fora, mas a parada é a contrária, eles estão muito de olho na gente aqui, pra ver da onde... Evoluíram muito. Exatamente. É, falando uma coisa agora, Mb, a pessoa pode pensar que a brincadeira é isso, mas não é, que é uma boa observação, eu sou game maníaco, eu gosto de jogo de games, e eu joguei o Xbox no nosso Kinetic, vocês devem ter jogado também, e uma das coisas que eu joguei foi Zumba online. Ah, muito bacana. Olha, gente, se vocês jogaram nos Zumba, que eu creio que vocês já jogaram, muitas, muito brasileiro já jogou, você vê que estão em nosso que artístico ali da dança ali, quer dizer, nós evoluímos um conteúdo americano, e esquecemos de melhorar o nosso conteúdo interno. Tem um conteúdo bem brasileiro ali, nesse médio ali, no novo jogo. Tu viu, né? Se você reparar, tem bastante coisa. Tanto chamaram até a Ivete Sangalo pra poder cantar lá, pra poder fazer. Tem samba, tem isso, tem bastante coisa. A gente tem que dar valor a isso. Verdade. A gente também é referência. E é o conteúdo nosso, né? Não precisa pegar referência lá de fora, não. Nós somos referência também. E não é só também pegar... E valorizar é incentivo, a gente precisa de incentivo. Você precisa de comer, você precisa de ter uma logística de um lugar pra poder ficar, tu tem que ter uma estrutura. É, a arte no Brasil é muito difícil. É muito difícil, mas a gente... É resistência. É resistência. Meu amigo, eu espero que tu viaje mil vezes, leva a nossa arte lá pra fora, e por cima traga mais seguidores do teu lado, cativa mais gente, e espero que faça uma matéria contigo. Show. Tá ok? Vou deixar o cartão do arte aí, e é isso aí. Tamo junto. Beijão, qualquer coisa, segue lá o meu trabalho nas redes sociais. Fala aí, teu interesse. É isso, o Damás, o Bibiú. No Instagram, no Facebook, vocês vão ver o meu trabalho aí. E quem quiser contratar o teu aí, ter algum telefone de contato, o teu trabalho? Tem 921 Rio, tá, Brasil? 982474626. Tamo junto, viu? Valeu. Tamo junto novamente aí. Gostei. Gostei.